As regiões administrativas do Gama, Santa Maria e Recanto das Lendas. Cadê o pessoal do Gama? Está aí? Muito bem! O pessoal do CEPI1, está aí? Estou estudando com o sexto ou nono ano. Muito bem-vindos, espero que vocês aproveitem e contribuam também. Precisa desse olhar jovem para as políticas ambientais. Vocês trazem um olhar novo, inovador. Então, não fiquem só com o que já está pronto, feito, com o que já existe. Vocês também podem criar coisas novas, sonhar e ajudar aqui nessa implementação e nessa luta pelo meio ambiente que é cotidiano, né? Nas nossas vidas. Parabéns para vocês! Então, eu agradeço também a presença do pessoal do Santa Maria. Cadê? Aê! Agradeço especialmente o pessoal do Geo Ambiente, que está com a exposição do artesanato, que eles fazem com pneus, materiais reciclados. Depois, quem quiser procurar eles para saber melhor desse trabalho, é um trabalho muito bonito. Parabéns e obrigada aí pela presença. E o Recanto das Lendas. Está aqui o Recanto das Lendas? Aê! Tá bom. Antes de concorrer, então, a nossa mesa para dar boas vindas para vocês, quero agradecer nossos parceiros para a realização dessa conferência, que é o Instituto Federal de Brasília. Tem um instituto que está cedendo os espaços maravilhosos que eles têm. Estão sendo muito parceiros na realização de todas as pré-conferências e da conferência distrital, que vai acontecer em novembro. A Frente Nacional de Prefeitos, que também é parceira nessa conferência, e alguns outros órgãos, o NB, o Ministério do Meio Ambiente, estão nos apoiando aí nessa jornada dessa conferência. E dizer para todos os cidadãos, cidadãs que estão aqui presentes, que as ouvidorias, que estão com o projeto Ouvidoria Itinerante, estão aqui hoje presentes o dia todo, várias ouvidorias. A SEMA, a CAES, as administrações do Recanto, Santa Maria e Gama, a Dada Aza. Então, ao longo do dia, qualquer cidadão pode ir lá fazer críticas, elogios, comentários, tanto sobre a conferência como outras situações aí no dia a dia da sua região, do seu território. Essa ferramenta está aí para nos ajudar. É importante registrar a presença das ouvidorias. Então, agora, para propor o arrancamento, vou chamar primeiro o administrador de Santa Maria, Sr. Hugo Gutenberg. Boa! Muito boa, né? Me disseram que Santa Maria tem uma mentalista à frente da administração, então, isso é uma coisa muito boa. A administradora do Gama, a professora Maria Antônia, sempre presente. A presidente do Instituto Brasil Ambiental, a presidente do IBRAM, nossa querida Jane Maria Pela Zouro. E, como anfitrião, nosso secretário, meu amigo, a senhora Lima. Então, assim, agradecer o Carstus, coordenador dessa conferência, coordenador da Comissão Organizadora Distrital, representando, então, a COD, secretário de Juntos da SEMA, coordenando esse processo. Agradecer a presença de todos vocês e passar, então, para os nossos representantes darem breves palavras de bom dia, porque o nosso horário está um pouco adiantado. Então, eu vou passar aqui para o Hugo, para a Maria Flores, darem...